E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre, que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltando galera, com o Bevo Tech Pack. Twitter, Facebook e o TS. Não necessariamente nessa ordem. Do grupo galera que eu faço parte, tem vários youtubers lá, conheçam os canais do pessoal, vários jogos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom galera, vocês viram aqui, né? Eu já estou continuando o processo aqui de automatização. Bom, antes de continuar ali, eu arrumei aqui, tá pessoal? Coloquei já várias coisas nos drawers aqui, beleza? Já dei um upgrade na maioria deles, pelo menos, né? E trouxe as coisas lá de baixo aqui pra cá, certo? Então, na verdade, os inscribers eu vou trocar por esses aqui, que é do addon, do applied, certo? E trouxe aqui o chamber, né? Crystal Growth Chamber e o charger, certo? E é justamente, galera, esses caras que eu estou automatizando aqui, ó. Então, primeiro aqui, eu já fiz a receita, certo? Que você precisa do Blank Pattern, super tranquilo, galera. É sempre a primeira receita que eu automatizo. Porque aí eu clico aqui, ó, e já dou o next, ele já grafita diretamente pra mim. E eu já boto aqui, tranquilo. E aí, pessoal, eu estou fazendo as receitas aqui, certo? Bom, o applied tem uma novidade, que talvez não seja tão recente assim, que é essa teclinha aqui, galera, esse quadrado rosa, salmão, sei lá o que é isso. Que ele, na verdade, pessoal, é igual aqui, a gente tem vários tipos do mesmo minério, né? Ou vários tipos de vidro. Então, essa tecla, pessoal, é justamente pra você dizer pro sistema se você quer exatamente aquele tipo de vidro, aquele íngote específico aqui, ou se ele pode substituir por semelhantes, certo? Então, é bem legal essa tecla e bem útil em várias horas. Por exemplo, eu quero automatizar as sementes aqui pra fazer os puris crystals, né? Então, aqui, como é que eu faço, tá? Ó, lembrando, tá, galera, isso aqui ainda vai, né, sofrer uma camuflagem e tudo, mas é importante até ficar assim, é melhor até pra explicar, certo? Bora lá, então. Eu botei um interface aqui, ok? Esse interface, galera, ele vai jogar os itens, né, da minha receita nesse strongbox aqui, ok? Opa! E nesse strongbox vai sair os itens pros... pros dois lados ali, certo? Tanto pra um quanto pra outro, ok? Então, vamos lá. Como que se faz o puri crystal? Primeiro, a gente tem que fazer a semente, certo? Que é um crafting normal, uma crafting table, certo? Então, aqui a gente faz assim. Então, já fiz aqui as três sementes, certo? Beleza, galera. As três sementes vão vir pra cá. Eu coloco aqui porque esse interface, tá vendo? Ele me dá acesso a todos... Ó, mentira. Esse terminal aqui, ele me dá acesso a todos os interfaces. Então, vocês veem aqui, ó. Molecular Assembler. Tem seis interfaces ligados a Molecular Assemblers, certo? Eu botei mais dois em cima ali, né? Então, é justamente aqui, pessoal. Então, se você olhar aqui, ó. Então, as receitas que eu já ensinei pro sistema, ó. Tá vendo? Então, aqui tá vazio, né? Aqui tem... não. Aqui, aqui. Ó, as que eu coloquei agora vieram pra cá, tá vendo? Então, beleza. Super tranquilo, galera, essa parte do crafting por máquina, certo? Certo? Beleza. Agora, galera, é o seguinte. Eu vou querer usar aquelas máquinas ali pra craftar alguma coisa, certo? Então, eu vou explicar aqui de boas, mas tranquilo. Porque é a mesma lógica pra todas as outras máquinas de outros mods, beleza? Aqui, por um acaso, eu já tô fazendo com as máquinas do próprio Applied, beleza? Mas é a mesma lógica, galera. Qual que é? Você vai vir aqui, no crafting pattern aqui, e clicar, ele vai vir pra processing pattern, certo? Então, no processing pattern, o que que eu quero? Eu quero falar pra ele o seguinte. Vamos lá. Vamos pedir uma semente aqui. Uma dessa aqui. Uma de cada aqui, certo? E aqui. Então, o que que eu quero? Eu quero que ele vá... ele... O sistema vai jogar isso aqui numa determinada máquina. E o que que ele vai me dar? Ele vai me dar Puri. Então, ele vai me dar aqui, ó. Um Puri. Vai me dar um Puri Quartz e um Puri Flux Crystal, certo? E aí, eu vou vir aqui, galera, nesse interface. Ó, mentira. Tem que fazer o pattern primeiro. Então, vamos lá. Se eu te der uma semente de Nether Quartz, né? Nether Quartz, ele vai me dar um Puri. Tranquilo. Se eu te der uma de Flux, você vai me dar um desse aqui. E se eu te der um de Certos Quartz, você vai me dar um Certos Quartz Puro. Prontinho, galera. Os Puri já estão automatizados. Beleza? Bom, ali, galera, naquela máquina, tem mais uma coisa que dá pra gente automatizar ali. Que é esse daqui, ó. O Flux Crystal, né? Então, a gente precisa de um Certos Quartz carregado. Uma Red Stone. E um Nether Quartz. Opa. Nether. Nether. Quartz. Você vai me dar um Flux Crystal. Que eu não tenho aqui. Pronto. Agora tem. Você vai me dar, então, dois Flux Crystal. Pra cada receita dessa. A quantidade, galera, ela é importante, viu? Então, sempre se atentem para a quantidade. Beleza? Tá. E por fim, galera, o último processo ali é o quê? Eu vou querer que eu... Que ele... Não. 32, não. Eu quero um... Eu quero um... Certos Quartz. E você vai me dar um... Certos Quartz carregado. Beleza. Que vai para ali, ó. E pronto, galera. Esse processo aqui dos cristais, isso aí está tomatizado. Beleza? Agora, vamos partir para esse processo aqui. Bom, eu fiz os cinco Scribers da mesma forma que tinha no outro, né? Só que esse aqui, galera, ele tem uma facilidade que é o seguinte. Se tiver o Scriber de Engineering, por exemplo, ele só vai deixar entrar diamante aqui, certo? Então, eu nem preciso ficar colocando filtros aqui atrás. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o Interface aqui embaixo. Ó. Tá vendo? O Interface está aqui embaixo. Então, o quê que eu preciso? Eu preciso de Gold, Diamante, Certos Quartz puro e Silicon também, né? E Headstone. Beleza. Bueno. Então, vamos lá. Na verdade, o quê que eu vou falar para o sistema? O que eu quero? Deixa eu ver aqui, peraí. Processo. Isso. Ó. Eu vou te dar um desse, um desse e um desse e você vai me dar um desse. Beleza? Vou passar isso aqui para cá. Tá. Se eu trocar aqui e te der um diamante, você vai me dar um desse aqui. E se eu trocar por um, por Certos Quartos, você vai me dar um desse aqui. Ah. Tá. O diamante eu esqueci, né? Beleza. Ai, ai. Beleza, galera. Beleza. Aqui está pronto. Então, vamos botar esses caras aqui. E aqui já está automatizado também. Bom, beleza, galera. Tá fazendo aqui para gastar esses aqui, né? Que já estavam mais ou menos pronto. E aqui, galera, a mesma lógica de lá. O interface vai jogar as coisas aqui para dentro do baú. Quando eu pedir, os tubos vão levar para as máquinas, certo? E quando acabar lá, eles vão vir aqui e entrar no sistema através do interface aqui novamente. Beleza? Então, super tranquilo isso daqui também. E essa é a lógica, galera. Essa é a lógica de automação do Applied. Bom, galera, voltando aqui. Estava pensando. Porque é o seguinte. Agora eu vou automatizar as máquinas, os processos, os outros storages, né? Fazer o sistema reconhecer os outros storages que tem espalhado pela base. E ao mesmo tempo também os itens das farms entrar diretamente lá no sistema. Beleza? É o seguinte. Eu vou fazer primeiro, puxando cabos mesmo, galera, sabe? Daqui, certo? Até os locais. Principalmente até ali. Acho hoje, sabe? Tentar automatizar aquelas máquinas. Porque aí a gente automatiza os processos por inteiro, certo? E depois, galera, né? Talvez num outro episódio. Talvez valha a pena a gente fazer um terceiro episódio seguido aí com a Applied. E eu tento falar um pouco. Melhorar um pouco, né? Esse sistema de levar os cabos até os vários lugares, certo? E aí a gente entra um pouco na questão dos P2P, P2Ps, certo? Então, é o seguinte. Primeiro passo aqui, ensinar o sistema a fazer cabos. Então vamos lá. Ele já sabe fazer cabo, deixa eu ver. Já sabe fazer o básico, certo? Beleza, então, galera. Eu vou fazer as receitas dos cabos aqui com vocês. Só para chamar a atenção uma coisa. Você tem que lembrar de fazer todos os processos daquilo, viu, galera? Então, por exemplo, esse cabo aqui, ele precisa do Flux Crystal. O sistema já sabe fazer. E do Quartz Fiber. Vamos ver se ele já sabe fazer Quartz Fiber. Não lembro se eu já ensinei o Quartz Fiber. Acho que não, hein? Deixa eu ver. Fiber. É, não ensinei. Então a gente precisa ensinar o Quartz Fiber aqui. Eu não quero setos quartos. Eu quero nether quartos. Beleza, então, ele já sabe fazer agora Quartz Fiber. Beleza, agora eu quero ensinar ele a fazer o Smart Cable. Aqui, esse Flux. Eu preciso do Covered Cable. Eu preciso do cabo com uma lã. Beleza. Vamos tirar só um aqui, certo? E aqui. Puf! Pronto, já sabe fazer Smart Cable. Vamos pegar um aqui. E eu quero ensinar ele a fazer o Dense Cable, certo? Então, vamos ensinar ele aqui. Beleza. E aqui, vamos colocar aqui. Beleza. Agora, galera, eu vou mandar ele fazer um monte de cabo aqui. Beleza, galera. Então, eu vou puxar por enquanto assim, tá? Depois, igual eu falei, quando a gente entrar em P2P, aí eu vou melhorar isso daqui, certo? Mas vamos lá. Eu quero chegar naquelas máquinas lá. Beleza, galera. Fiz mais aqui, certo? E já mudei aqui até a energia passar por aqui. Ok. Aqui, galera. Seguinte. Nós vamos colocar os interfaces em cima das máquinas. Bom, aqui é um pouco diferente. Talvez eu deixe para o próximo episódio, ok? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui um interface em cada uma das máquinas aqui, certo? E vamos colocar aqui também. Eu quero aqui. Porque aqui, galera, é o seguinte. Trocando esses lugares. De lugar, por quê? Deixa eu só voltar aqui. Aqui, galera, é o seguinte. O interface, ele passa energia e dados um para o outro. Então, eu não preciso ligar no sistema. Não é que ele passa energia e dados um para o outro. Se tiver um do lado do outro, o sistema já reconhece todos eles. Então, eu preciso ligar só até o primeiro e economizo dois cabinhos aqui, certo? A mesma coisa aqui, ó. Eu preciso, na verdade, ligar só esse aqui. Beleza? E ele já vai reconhecer todos esses aqui, tá? Aqui vai ser um caso para o próximo vídeo, beleza? Não vai ter jeito, não. Já está ficando grandinho o vídeo, né? E não vou ter que... Vai ter que precisar de um outro episódio mesmo. E aqui, galera, então vamos só... Por enquanto, eu vou puxar desse aqui mesmo. Pronto. Beleza. Essas máquinas, pessoal, são as mais simples de automatizar. Por quê? Opa! Elas vão seguir a mesma lógica do... Eita, enquanto eu falo, eu vou dormir. Aquela mesma lógica. Eu vou falar para o sistema, ó. Eu vou te dar isso e você me devolve tal coisa. Por exemplo, vamos ver ali... Aqui, por exemplo. Eu vou falar para o sistema o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Send. E vou pegar Glass. Aqui. Então, eu vou falar para o sistema o seguinte. Sistema, eu vou te dar uma Send. Você vai me dar um vidro. Ok. Salvamos aqui. E agora vocês veem aqui, galera, ó. Já tem Alloy Smelter, Enrichment Chamber, né. Esse Nothing aqui é porque ele não está reconhecendo qual é a máquina. Depois eu preciso ir lá ver qual é o problema, certo? Mas precisa um Salmew, Pulverizer, Slice and Spice e tal. Já até sei o que está acontecendo. Vou lá mostrar para vocês. Aqui, galera, ó. Aqui. O que está acontecendo? Provavelmente. É aqui, ó. A Headstone Furnace, ela não está configurada para reconhecer nada em cima. Certo? Então, eu vou tirar do lado e colocar para cima aqui, ó. A mesma coisa, o Induction Smelter. Eu vou colocar em cima e vou falar para ele tirar as coisas por trás. Isso é uma coisa que eu estava esquecendo, né, de configurar as máquinas aqui, certo? Vamos lá, então. Opa. Aqui. Por trás. Então, assim, galera, você fala falando o quê? Vai entrar por cima, certo? E vai sair por trás. E aí, por trás aqui, pessoal, como é que a gente faz? E por trás aqui, galera, vamos colocar esse conduíte aqui. Aqui, aqui e aqui, certo? E vamos colocar um aqui, ó. Aqui, galera, a gente configura só para entrar, tá? Então, eu estou devolvendo os itens para o sistema. E aqui, ó, a gente configura para extrair. Aqui. Agora, assim. E as do Ender.io, galera, são mais simples ainda. Por quê? Porque elas... Opa. Não. Aloys only. Isso. E aqui que eu quero, ó. Eu consigo configurar o mesmo lado para entrar e sair. Então, o item já vai entrar e vai voltar para o sistema pelo próprio interface aqui, certo? Aqui a mesma coisa. Ok. E aqui a mesma coisa. Opa, passou. Beleza. E as do... Mecanismi são iguais as do Termo, certo? Então, aqui, ó. Input por cima e Output por trás. Aqui. Isso. Beleza. Chegando aqui, vamos ver se saiu aquele Snothing, né? Ó, tá vendo? Já tem o Headstone Furnace, que não tinha. E a Induction Smelter, que deve estar aqui para cima. Induction Smelter. Então, aqui, galera, é o seguinte. Nós temos aqui a receita do vidro. Então, eu quero usar a Headstone Furnace. Eu venho aqui e boto ela aqui, ó. E pronto. Se eu pedir agora Glass, vamos pedir aqui 10 só, né? Start. E ele vai lá, vai mandar fazer, ó. E está fazendo os Glass lá na fornalha. Beleza? Bom, galera, então, é isso. Opa, opa, opa. Tira aqui. Tira aqui. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu sei que esses vídeos, galera, do Applied, eles são meio parados, meio chatos e eu falo demais. E parece que não rende. Mas não rende mesmo, não. Mas, igual eu falei, galera, lá no Nerdtech, né? Eu vou devagar nesse começo, porque depois eu vou poder ir mais rápido com as outras coisas. Porque o básico vai estar firme, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou automatizar o máximo de processos possíveis aqui, tá? E vou acertar direitinho lá as máquinas. Arrumar aquele cabeamento, aquela coisa toda lá, beleza? E no próximo vídeo, então, eu mostro como automatizar processos mais complicados. Tipo Magma, Crucible e Fluid Transposer, por exemplo, certo? Ou até aquela máquina lá do mecanismo, como é que chama? Infuser? Energetic Infuser? Não, não é Energetic Infuser. Metalúrgica Infuser. Bom, mas é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e comente, beleza? Se não gostou, escreve aí embaixo falando por quê, mano, que me ajuda demais a melhorar, tá ligado? E não se esqueça, galera, mais uma vez, de deixar seu like e também passar no canal de todos os guerreiros. Entrar lá na página do Facebook. Ah, e galera, tem uma notícia. Eu agora tenho um Twitter. Estou ficando moderninho. Eu acho que é arroba mestre isque, galera, tudo minúsculo assim, sabe? Tudo junto. Pois é. Mas é isso aí. Eu preciso agora mudar o... Colocá-la aí no vídeo também. Mas, então é isso. Um forte abraço. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Claro, como sempre. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui! E até o próximo vídeo.